Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em 1 Minuto. O sorteio da Mega Sena realizado na noite deste sábado, dia 15, não teve nenhum acertador das 6 dezenas e o prêmio máximo foi acumulado. São cerca de 33 milhões de reais que serão sorteados na próxima quarta-feira, dia 19. E agora falando de esporte, o confronto de duas equipes que só acumulavam derrotas no decorrer do Campeonato Brasileiro, o Flamengo levou a melhor e conseguiu os primeiros 3 pontos na competição ao vencer Curitiba por 1 a 0, no Couto Pereira. Com o resultado, o rubro-negro subiu momentaneamente para a décima posição, já o coxa amarga a lanterna do Brasileirão. E para terminar, falamos de uma das lives mais comentadas nas redes sociais e a que promete ser o maior show online do Brasil. O embaixador da Amazônia, Gustavo Lima, se apresentará hoje aqui em Manaus, às 17h30, no meio do Rio Negro, em um palco com formato de Vitória Régia. Além do entretenimento, o projeto Vidas Indígenas Importam busca arrecadar alimentos para comunidades indígenas. Para saber mais sobre essas e outras notícias, você acessa o portal nortedenoticias.com.br e fica por dentro de todas as notícias. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.